Olá, tudo bem com vocês? Vamos aprender hoje esse lindo porta-pano de prato. Olha só que lindo que ficou. Espero muito que vocês gostem, então não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Mais uma ideia com tampinha. Então, essa acho que já é a quarta ideia que eu vou fazer com tampinha. Eu vou precisar de uma tesoura, um pedacinho de tecido. Eu coloquei a tampinha assim, ó, cortei, passando só um pouquinho, tá vendo? Passando um pouquinho pra eu cobrir aqui, não precisa nem cobrir a tampinha toda. E vou usar essas duas argolas aqui, ó, uma maior e uma menor. Vou alinhar a agulha, fita número 2 e cola quente. Então, eu vou começar com o tecido. Vou fazer aqui, eu vou alinhavar todas as beiradinhas aqui do tecido, ó. Vou fazer uma alinhava aqui bem grande, ó. Não precisa ser coisinha pequena, não. Porque essa parte aqui, ela vai ficar escondida com um outro enfeito que eu vou colocar, ou essa flor, ou esse coração ali. Ó, vou alinhavar aqui todo. Agora eu volto aqui. Pronto, eu alinhavei e já coloquei a tampinha aqui dentro, ó. Agora eu só vou puxar. Ó, vou puxar aqui pra fazer aqui o arremate. Ó, passo, puxando aqui. Passo a agulha por dentro da laçadinha pra não soltar. Mas mesmo assim não vai soltar, porque eu vou passar cola quente e aí já segura, né? Pronto, essa parte aqui já tá pronta. Vai ficar assim mesmo, ó. Esse ladinho assim e esse assim. Agora vamos aqui pra pegar a fita. Vou passar aqui um pouquinho de cola, ó. Só um pouquinho. Aí eu vou prender essa parte aqui da fita, ó. E eu vou enrolar aqui todinho com a fita, ó. A mesma coisa que eu tô fazendo com esse, eu vou fazer com o de cá também. Eu não cortei um pedaço de fita, porque aqui é o primeiro que eu tô fazendo já direto com vocês. Então, eu não sei exatamente o pedaço que eu vou tá usando aqui, o tamanho, a quantidade. Então, peguei e tô enrolando assim, ó. Depois eu tiro. Eu vou enrolar aqui meu todinho. Terminei, ó. Chegando aqui, eu vou passar cola e vou finalizar. Eu vou pegar ali um isqueiro, porque eu vou ter que selar as pontinhas aqui pra não ficar desfiando. Pronto. Ficou assim, ó. Agora eu vou fazer a mesma coisa com esse. Vou passar cola, ó. E vou enrolar todinho aqui também. Então, eu já volto com ele pronto, porque é a mesma coisa que eu fiz com o outro. Pronto. Já está todos prontinhos aqui, ó. Enrolei. Ó, aqui ficou um pouquinho alto, ficou um pouquinho feio. Vou pegar aqui o isqueiro, vou selar aqui. Vou vir nessa parte que ficou feia, vou esconder ela, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Vou passar cola. Ó, vou passar cola aqui. Pronto, colei. Eu gostei aqui mais ou menos um metro e vinte, ó. Mais ou menos, não foi exatamente, mas... Por aí. Vou pegar um pedacinho aqui agora. Vou colar. Essa parte aqui, ó. Jesus, queimei meu dedo. Fiquei meio assim, sem medo mesmo de errar. Ó. Eu vou pegar um pedacinho de feltro e eu vou colar aqui, porque vai dar mais uma segurança. Deixa eu pegar aqui. Deixa só eu... Colar aqui primeiro. Colar aqui primeiro. Na verdade, nem precisa, né? Deixar assim mesmo, não vou colocar nada, não. Mas é que passei muita cola e ficou feio. Deixa eu tentar tirar essas colas aqui, ó. Pra não ficar feio essa parte. Jesus, eu fiz errado. Essa parte aqui era pra ficar na parte de trás. Olha, eu tirei porque tava feio. Essa parte tem que ficar, ó. Na parte de trás, tá vendo? Essa parte de cola fica pra parte de trás. E essa lisinha aqui, certinha, ia ficar pra frente. Então, eu tirei. Tirei porque ficou feio. Aí, eu vou passar aqui a cola. Novamente. E agora, eu vou colar com cuidado pra não arrancar um pedaço do dedo, né? Olha como que ficou. Ficou bem mais bonitinho, né? Faço aqui, ó, mais um pouquinho. Pra não soltar. Pronto. Agora. Cortar aqui um pedaço. E vou colar esse daqui. Aí, eu vou fazer assim, ó. Na parte de baixo, ó. Vou colar aqui na parte de baixo. Ó. Tá? Assim. Então, eu vou virar. Eu vou passar cola aqui. Pra colar. Ó. Pronto. Colei. Agora, eu vou colar. Ou essa flor. Ou esse coração. O que vocês acham que fica mais bonito? Eu vou colar o coração. Eu tenho um vídeo. Onde eu ensino a fazer esse coração. Viu? Eu tenho um vídeo aqui no canal. Ai, não é nesse canal. É no outro. Onde eu ensino a fazer esse coração aqui. Ou é nesse mesmo? Eu nem sei. Meu Deus. Mas eu tenho um vídeo ensinando a fazer ele. Eu acho que é nesse. Vai lá no outro canal. Cida Reis. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenham entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Nosso porta-pano de prato. Eu achei que ficou lindo. E até a próxima aula. Obrigado.